Oi, oi, então a gente espera assim Pronto, agora sim, agora pode gravar E galera, eu tô com vocês, aqui quem fala, sou eu Sou o Tiranossauro Rex, o Tiranossauro Rex do canal, né O Tiranossauro Estúdio E hoje a gente é o especial Feliz Natal Sim galera, Feliz Natal Bom, eu quero acreditar pra vocês é que É que no mês de, em dezembro Em, em, será que isso, na viagem? Aí eu vou, é, será que na viagem, né Então gente, eu trajeto na minha perna, bom Então gente, no Natal gente, foi ontem da mente Na, do, do Natal, né, foi ontem, né E aí, eu vou fazer no episódio de, é, um episódio de 3 De Baneta dos Dinossauros Sim, eu vou trazer, eu vou fazer um episódio da, da série Mas, ok Mas, eu quero agradecer pra vocês de, é que, é que, né Eu não sabia que, não sei lá, o que é isso Ah gente, eu sabe o porquê, sabe o porquê Eu vou, na viagem, gente E, na viagem, eu vou a caça de praia Eita, caiu Pronto, agora eu vou te gravar de novo Na, eu vou a caça de praia, gente Eu vou a caça de praia E, eu vou, vou fazer o vídeo com o que, na viagem Ok Aí, ando mais, gente E, nossa notícia pra vocês Eu fiz animações de, na Fritapik Na animações, na aplicativo Eu já tenho Eu tenho a série de, da série Sim, eu tenho uma série O nome da série é chamada O TLR Sim, galera A série D, ele surgiu Bom Eu quero agradar pra vocês sobre da série E, dar uma notícia boa Ah Ah, ento bem, gente Eu Tô, briga, da, da série Ah, vai ter Vai ter o vídeo, o vídeo novo Quem é? Jurassic Park Qua Não Jurassic Park 2, sim Vai ser Jurassic Park 2 Na versão brinquedo, sim Vai ter Jurassic Park Versão brinquedo Aí, tudo mais, gente Tá bom, da série E o Poké Poké muito, né É Sabe, eu já fiz o vídeo Jurassic Park Na versão brinquedo Eu vou fazer Jurassic Park O Mundo Perdido Agora Ah, gente Eu Eu vou Na A minha conta, sim Sim Eu já tenho Eu já tenho minha outra conta, gente Sabe Minha conta, gente No meu canal É No meu canal Sim, né Eu já tenho Eu já tenho a minha segunda conta Que é Ah É o Hum Eu acabei assurando uma conta De Do meu canal Eu Essa aqui Eu acabei Eu acabei Assunei Minha segunda conta Minha segunda conta É Eu já tenho outra conta Sim, Gaia Ela Foi É Só que Ela acabou Só que Ela acabou Eu pedi minha outra conta Porque Eu pedi minha outra conta Do meu Segundo canal É É Porque Meu Será Ficou Meu Será Ficou A Problema Será Ficou A Problema Pessoa Será Que É Isso Que Aconteceu Na Minha Segunda Conta Do meu Canal Foi Foi Acho Que Foi Foi Em É A Minha Segunda Conta Do meu Canal Era Já Aqui Mas Então Já Eu falo A verdade Bom A minha Conta Do meu Canal Não Vai Ser É Não Vai Ser Gente A minha Conta Já A primeira Minha Conta Ela Foi Já Em 2021 Já A minha Segunda Conta Do meu Segundo Do canal Ela Não Vai Ser Ela Não Vai Ser Em 2021 Mas Sim Ela Vai Ser Em 11 De Janeiro De 2022 Sim Galera Sim Galera Vai Ser Em 11 De Junho De Não É 11 De Janeiro De 2022 Sim Galera 2022 Está Chegando Ano Novo Entende É Feliz Natal É Feliz Natal Até Ano Que Vem Sim Feliz Natal Até Ano Que Vem É Então Gente Esse O vídeo Está Acabando É O vídeo Está Acabando Né Então Pessoal Vem De Para Assistir E Valeu E É E Tchau Até Próximo Vídeo Tchau Tchau